Nesse vídeo eu quero trazer para você um comparativo do Poco M5 versus Poco M4 Pro 4G. E aí, será que a diferença é muito grande entre eles, hein? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, então bora lá! A primeira diferença que eu quero aqui falar é sobre a tela, porque embora a diferença seja pouca, ela exista. Porque lá no Poco M4 Pro 4G, nós temos um atalho de 6.43 polegadas, enquanto o Poco M5 fornece uma tela de 6.58 polegadas, pois é. Mas a tela do Poco M5 é uma tela do tipo IPS LCD. Já o Poco M4 Pro 4G tem uma tela AMOLED, e uma tela AMOLED fornece contraste, brilho superior comparado a uma tela IPS LCD. Então a experiência que você terá no Poco M4 Pro 4G será superior comparada ao Poco M5. Mas fica despreocupado que pelo menos a velocidade das duas é a mesma. Temos uma tela de 90 Hz, com uma taxa de atualização de toque de 240 Hz. Outro ponto também para você não se preocupar é a questão do desbloqueio com o dedo. Porque aqui no Poco M5, nós temos um desbloqueio pelo botão Power presente, e no Poco M4 Pro 4G a mesma coisa. A resolução da tela dos dois também não precisa se preocupar, os dois têm uma tela Full HD. E para você que é gamer, temos uma diferença entre os dois também, hein? Que o Poco M5 acabou saindo perdendo. Porque aqui nós temos o processador Helio G99 presente. Já o Poco M4 Pro 4G tem o Helio G96. A diferença não é muito grande, mas ela existe. E o Poco M4 Pro 4G vai fornecer um desempenho, uma performance em jogos superior ao Poco M5. Mas nos testes de benchmark teve uma diferença entre os dois, e a diferença foi até favorável aqui para o Poco M5, pelo menos nos testes que foram feitos. Porque lá no Poco M4 Pro 4G, por eu não ter ele em mãos, eu peguei os dados fornecidos pelo site da Kimovil. E lá no site da Kimovil, eles nos informam que a pontuação foi de 335 mil pontos no benchmark da AnTuTu. Enquanto aqui no Poco M5, os testes que eu fiz do benchmark, deu a pontuação de 366 mil 988 pontos. Então ele acabou sendo superior. Mas nos aspectos gerais, pelo menos levando em consideração o processador, o do Poco M4 Pro 4G é superior. E se você se preocupa com o espaço de armazenamento interno do aparelho, existe também uma diferença para você comprar os modelos. Porque no Poco M4 Pro 4G, nós temos as versões de 128 GB de armazenamento e também as versões de 256. Enquanto aqui no Poco M5, nós temos só a versão de 64 e 128. Então o Poco M4 Pro 4G acaba sendo superior, porque ele fornece a possibilidade de comprar um celular com armazenamento maior do que no Poco M5. Outra coisa de diferença também é a questão da memória RAM. Porque aqui no Poco M5, nós temos a opção de 4 GB de RAM ou 6 GB de RAM. Já o Poco M4 Pro 4G, nós temos as opções de 6 GB de RAM e 8 GB de RAM também. O sistema operacional dos dois é a mesma coisa. Estão trabalhando com o Android 12 na MIUI 13. Já em relação às câmeras, hum, temos uma diferença aqui para você ficar de olho, hein? Porque aqui no Poco M5, nós temos uma câmera principal de 50 megapixel presente. Tem uma lente legal, que é uma lente da Samsung. Faz um trabalho interessante. Já o Poco M4 Pro 4G, a sua câmera principal é de 64 megapixel. Também tem uma câmera grande-angular de 8 megapixel, coisa que nós não temos aqui no Poco M5. Câmera macro, os dois têm, de 2 megapixel. E a lente de desfoque, para tirar foto no modo retrato, aquele que desfoca o fundo dos dois também é igual. É de 2 megapixel. Já na câmera frontal, para você tirar aquela foto de selfie para as redes sociais, a diferença continua sendo grande, hein? Porque o Poco M5, ele tem uma câmera frontal de 5 megapixel. Já o Poco M4 Pro 4G, ele tem uma câmera de 16 megapixel. Então, se você está em dúvida dos dois, para tirar fotos para as redes sociais, saiba que o Poco M4 Pro 4G vai se sair melhor. Em gravação, os dois gravam em até Full HD a 30 fps, seja na câmera traseira, seja aqui na câmera frontal. O tamanho da bateria dos dois também é igual, sendo um total de 5.000 mAh presente. Mas, aqui no Poco M5, ele consegue carregar a 18 watts de potência. Enquanto o Poco M4 Pro 4G, ele carrega a 33 watts. Então, em teoria, é para ele ter um carregamento mais rápido comparado aqui ao Poco M5. A tecnologia presente deles, eu já falei algumas vezes, mas aqui para deixar bem claro, tecnologia 4G presente. Nenhum dos dois modelos é a tecnologia 5G. Então, se você está procurando um celular com a tecnologia 5G, esses dois modelos não é o ideal para você. Já a gaveta de espaço de chips de operadora dos dois, tem dois espaços exclusivos para chips e um exclusivo para o cartão de memória microSD. Não precisa sacrificar nenhum chip para isso. Os dois têm um corpo, uma estrutura bem interessante. Aqui, o Poco M5, ele tem uma estrutura de metal, enquanto o Poco M4 Pro 4G, ele tem uma estrutura de policarbonato. Traz uma resistência mais interessante comparado a alguns outros modelos disponíveis no mercado, quando a sua estrutura é de plástico. E os dois também têm a proteção Gorilla Glass presente, que é uma película de vidro colocada. Para casos que ocorram, né, quedas acidentais ou arranhões também, o celular não seja tão danificado. Na teoria, né, isso é muito bonito, mas na prática a gente sabe que muitas vezes quando o celular cai, ele acaba sendo danificado ainda assim. Mas a informação eu não posso deixar de dar para você. Uma outra diferença também é que o Poco M4 Pro 4G, ele tem um som estéreo. Então, ele tem uma saída de som na parte de cima e na parte de baixo. Enquanto aqui no Poco M5, apenas na parte de baixo, nós temos a saída de som, sendo então assim um som mono. Isso significa então que o Poco M4 Pro 4G tem um som superior comparado ao Poco M5. Não necessariamente em qualidade sonora, mas a possibilidade de sair som em dois lados. Só que o Bluetooth presente no Poco M5 acaba sendo superior do Poco M4 Pro 4G, porque aqui nós temos o Bluetooth 5.3 presente. Enquanto lá no Poco M4 Pro 4G é o Bluetooth 5.1. Só que também temos que levar em consideração o preço. Só para você ter uma noção, o Poco M5, assim que ele foi lançado, eu consegui trazer para a galera que se inscreve aqui no canal e faz parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram, o Poco M5 por R$700. Pois é, a versão mais básica estava nesse preço. O Poco M4 Pro 4G você consegue encontrar hoje na casa dos R$1.400 já aqui no Brasil. Tem até links na descrição dos dois modelos. Se o Poco M5 encontrar aqui no Brasil também, eu vou deixar de fornecedores confiáveis onde você pode comprar. Mas nos aspectos gerais, o preço deles vão ser semelhantes porque esse daqui é um lançamento. E o Poco M4 Pro 4G, embora não seja também um celular antigo, ele acaba sendo talvez um pouquinho mais caro ou um preço muito semelhante entre os dois. Só que tem uma diferencinha assim, dá uma olhada nos links na descrição, porque o preço vai sempre variando. Não adianta muito eu falar aqui agora, porque talvez quando você clicar o preço esteja diferente. Mas conta aí para mim, com essas informações, qual dos dois modelos você está agora mais interessado? Se preocupa mais com tela, o Poco M4 Pro 4G vai ser mais legal. Se preocupa mais com processador, o Poco M4 Pro 4G também vai ser mais legal. Em câmera, também vai ser mais legal. Então a gente já sabe quem é o vencedor, né? O Poco M4 Pro 4G, ele acaba sendo superior ao Poco M5, mas não significa que o Poco M5 seja um celular ruim, porque a gente vê que muita coisa, eles são muito parecidos. A diferença, ela é muito pouca em muitos aspectos. Eu te diria para você ver também em relação ao design, qual dos dois você achou mais bonito, e assim você fazer a sua aquisição. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.